Caso você conheça depilação sem dor com creme dental, isso mesmo, ultimamente mulheres de todo o Brasil estão abraçando esta moda que demanda somente pasta de dente para facilitar a depilação com a gilete De acordo com experiências recentes, a depilação se torna ainda mais simples com o uso da pasta de dente refrescante além de oferecer um cheiro bastante gostoso para a pele, só que é preciso ter um pouco de cuidado com a sua região íntima uma vez que não indicado passar este produto neste local tão sensível Caso você opte por seguir com a depilação nessa região, é essencial ter muita cautela Outra vantagem da depilação sem dor com pasta de dente se refere a possibilidade de clarear algumas áreas como por exemplo as axilas e a virilha Anote os ingredientes, creme dental, gilete e água Modo de fazer, simplesmente você vai usar uma pasta de dente habitual no lugar do sabonete na hora de fazer sua depilação Com a gilete não tem nenhum segredo, é simples, rápido e barato Mas será que arde ao passar a pasta de dente no corpo? A maioria das mulheres já tentou este procedimento em casa e reconheceu sentir uma pequena ardência Só que a refrescância auxilia a reduzir qualquer problema e é superior ao efeito do sabonete e creme de depilação No entanto, você pode fazer o teste por conta e descobrir todos os benefícios que este método doméstico pode trazer ao seu bolso e também ao seu corpo Então se gostaram da dica de hoje, se inscrevam no canal para ver outros vídeos como este Beijos e até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.